Fala pessoal, hoje eu vou estar lendo para vocês O Ego É Seu Inimigo, de Ryan Holiday. Espero que vocês gostem da leitura de hoje, deixe seu like e vamos começar. Parte 1 Aspiração Nesse estágio, estamos dispostos a fazer uma coisa. Temos um objetivo, um chamado, um novo começo. Cada grande jornada começa aqui. No entanto, muitos de nós nunca chegarão ao destino pretendido. O Ego, na maioria das vezes, é o culpado. Nós nos fortalecemos com histórias fantásticas, fingimos ter entendido tudo, deixamos nossa estrela brilhar só para então se apagar. E não fazemos a ideia de por que isso aconteceu. Esses são os sintomas do Ego. Sua cura são a humildade e a realidade. Em algum momento, por volta do ano 374 a.C., Isócrates, um dos professores e retóricos mais conhecidos de Atenas, escreveu uma carta para um jovem chamado Demônico. Isócrates havia sido amigo do pai recém falecido do rapaz e queria lhe dar alguns conselhos sobre como seguir o exemplo de seu pai. Os conselhos abrangiam tanto a vida prática quanto a moralidade. Todos comunicados através do que Isócrates escreveu como máximas nobres, em suas palavras, eram preceitos para os anos vindouros. Tal qual muitos de nós, Demônico era ambicioso. Foi isso que levou Isócrates a lhe escrever, pois o caminho da ambição pode ser perigoso. E Isócrates começou informando o jovem de que nenhum adorno lhe cai tão bem como a modestia, a justiça e o autocontrole. Visto que essas coisas são as virtudes por meio das quais, como todos os homens concordam, a natureza do jovem é refreada. Pratique o autocontrole, ele disse, alertando o Demônico sobre o perigo de se deixar levar pela força do temperamento, do prazer e da dor. E abobine bajulações do mesmo modo que faria com trapaceiros, pois que ambos, conquistada a confiança, ferem quem neles confia. Isócrates queria que ele fosse afável em seu trato com aqueles que o abordarem e jamais soberbo. Pois, por que até os escravos têm dificuldade de suportar o orgulho do arrogante? E lento na deliberação, mas rápido na execução de suas decisões. Acrescentando que a melhor coisa que temos em nós é o bom julgamento. Treine constantemente seu intelecto, ele instruiu, pois o que há de mais grandioso na menor das bússolas é uma mente sã em um corpo humano. É possível que alguns desses conselhos soem familiares, já que dois mil anos depois eles chegaram a William Shakespeare, que costumava lhe alertar contra o ego desenfreado. Usando essa mesma carta como modelo de Hamlet, Shakespeare coloca as palavras de Isócrates na boca do personagem Polidômio em um diálogo com seu filho Laertes. As palavras de Shakespeare, por sua vez, chegaram a um jovem oficial militar dos Estados Unidos chamado William Dickinson Sherman, que viria a se tornar talvez o maior general e estrategista daquele país. É possível que ele nunca tenha ouvido falar de Isócrates, mas amava a peça e inúmeras vezes citou esse mesmo discurso. Devemos nos perguntar, se a crença em si mesmo não se baseia em realizações concretas, então em que se baseia? Quando estamos apenas começando, muitas vezes a resposta é em nada, ego, e é por isso que assistimos com tanta frequência as ascensões incríveis seguidas de quedas calamitosas. Então, que tipo de pessoa você será? Como todos nós, Sherman precisou equilibrar talento, ambição e intensidade. Sobretudo, quando era jovem, balancear com proeza essa equação foi, em grande parte, o motivo por que ele conseguiu administrar o sucesso que, no final das contas, modificou sua vida. É provável que isso soe estranho. Enquanto Isócrates e Shakespeare desejavam que fôssemos independentes, automodificados e governados por princípios, a maioria de nós foi treinada para fazer o oposto. Nossos valores culturais quase tentam nos tornar dependentes de validação e da ideia de merecimento e governados por nossas emoções. Durante uma geração, pais e professores se concentraram no desenvolvimento da autoestima de todos. Daí em diante, os temas de nossos gurus e de nossas figuras públicas tinham como objetivo quase que exclusivo nos inspirar, encorajar e garantir que poderíamos fazer qualquer coisa que nos passasse pela cabeça. Na realidade, isso nos enfraquece. Sim, você, com todo o seu talento e potencial de menino prodígio ou de garota que vai longe, damos por certo o seu potencial. Foi por isso que você conseguiu a vaga na Universidade de Prestígio que hoje frequenta, que conseguiu financiamento para seu negócio, que foi contratado ou promovido, que qualquer oportunidade que possa ter tido caiu em seu colo. Como disse Irvam Berling, o talento é o ponto de partida. A questão é, você vai conseguir extrair o máximo dele? Ou ele será seu pior inimigo? Você vai apagar a chama que estava começando a crescer? O que vemos em Sherman é a conexão profunda de um homem com a realidade. Era um homem que veio do nada e realizou coisas grandiosas, sem nunca considerar as honras que mereceu com o direito seu. Na verdade, ele costumava ceder as honras aos outros, e estava mais do que satisfeito em contribuir com um time, vencedor, mesmo que isso implicasse em menos crédito ou fama para si mesmo. Pode-se dizer que a capacidade de autoavaliar nossas próprias habilidades é o maior talento de todos. Sem ela, o aperfeiçoamento se torna impossível, e sem dúvidas, o ego sempre dificulta cada passo que se dá nesse sentido. É claro que é mais agradável nos concentrarmos em nossos talentos e pontos fortes, mas aonde isso nos leva? A arrogância e a concentração exclusiva no eu inibem o crescimento. O mesmo pode ser dito da fantasia e da visão. Nesta etapa, você deve praticar olhar para si mesmo a uma pequena distância, cultivando a capacidade de enxergar além dos próprios pensamentos. O distanciamento de si mesmo é um antídoto natural contra o ego. É fácil se envolver emocionalmente e se encantar com o próprio trabalho. Todo e qualquer narcisista pode fazer isso. O que é raro não é o talento, a habilidade ou a confiança em seu estado bruto, mas a humildade, a diligência e o autoconhecimento. Para que seu trabalho seja verdadeiro, ele precisa prover da verdade. Se você deseja que seu sucesso seja mais do que uma centilha efêmera, precisa estar preparado para se concentrar a longo prazo. Aprenderemos que, apesar de pensarmos grande, precisamos agir e viver pequeno se quisermos conquistar o que buscamos. Porque, se nos concentramos na ação e na educação, deixamos de lado a validação e o status. Nossa ambição não será grandiosa, mas iterativa, um pé na frente do outro, aprendendo, crescendo e se dedicando. Com sua agressividade, intensidade, autocentramento e autopromoção sem limites, nossos concorrentes não se dão conta do risco a que submetem os próprios esforços, para não mencionar a sanidade. Fatos são melhores do que sonhos, como disse Churchill. Embora partilhemos com muitos outros uma visão de grandeza, compreendemos que nosso caminho rumo a ela é muito diferente do deles. No rastro de Sherman e Sócrates, entendemos o que o ego é nosso inimigo nessa jornada, de modo que, quando alcançarmos o sucesso, ele não nos afundará, mas nos tornará mais fortes. No início de qualquer jornada, nós nos sentimos animados e nervosos. Então, buscamos conforto externo e não interno. Todos nós temos um lado fraco que, feito um sindicato, não é exatamente mal intencionado, mas ainda assim, no final do dia, quer receber o máximo de crédito e atenção pública por ter feito o mínimo. Nós chamamos esse lado de ego. Amy Golden, escritora e antiga blogueira do Galskern, se já existiu alguma hana na vida real é ela. Percebeu isso durante sua luta de dois anos para publicar um romance. Embora tenha conseguido um acordo de seis dígitos para a publicação do livro, ela ficou estagnada, porque estava ocupada demais, passando muito tempo na internet. Em outras palavras, ela fez o que muitos de nós fazemos quando estamos assustados ou intimidados por um projeto. Ela fez tudo, exceto se concentrar no necessário. O romance propriamente dito, que ela deveria estar escrevendo, ficou completamente estacionado, durante um ano. Era mais fácil falar sobre escrever, fazer as coisas empolgantes relacionadas à arte, à criatividade e à literatura, do que se comprometer com o ato em si. E ela não é a única. Alguém recentemente publicou um livro chamado Working on My Novel, trabalhando em meu livro, cheio de publicações das redes sociais de escritores que, obviamente, não estão trabalhando em seus livros. Com tantos atos criativos, escrever é difícil. Sentar-se, começar a escrever, ficar furioso consigo mesmo, furioso porque o material não está bom o suficiente e você não está bom o suficiente. Aliás, muitos empreendimentos valiosos que iniciamos são dolorosamente difíceis. Seja programar uma nova startup ou dominar uma profissão, mas ficar de blá 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 é sempre fácil. Parece que nós pensamos que o silêncio é um sinal de fraqueza, quer ser ignorado equivalente à morte. O que é verdade é o que diz respeito ao ego. Então, nós falamos, falamos, falamos como se a nossa vida dependesse disso. Na verdade, silêncio é força, sobretudo no início de uma jornada. Como alerta o filósofo Kirtan Kigarden, por acaso alguém que detestava os jornais e sua ladainha, a mera tagalerice antecipa a fala real e expressar o que ainda está no pensamento enfraquece a ação por antecipá-la. Até uma criança sabe jogar conversa fora e tagarelar. A maioria das pessoas se sai bem na promoção e nas vendas. Então, o que é escasso e raro? O silêncio. A capacidade de, deliberadamente, manter-se fora da conversa e substituir sem a sua validação. O silêncio é o descanso dos fortes e dos que têm confiança em si. Sherman tinha uma boa regra que tentava seguir. Nunca se justifique pelo que pensa ou faz, a não ser que seja preciso. Talvez, depois de algum tempo, uma explicação melhor simplesmente apareça na sua cabeça. O grande jogador de beisebol e futebol americano, Bo Jackson, decidiu que queria conquistar duas coisas como atleta na Universidade de Melbourne, no Alabama. Ele ganharia o troféu Aisman e seria o primeiro convocado na NFL. Você sabe a quem ele contou isso? Só a namorada. O poeta Edson tinha isso em mente quando disse O maior tesouro de um homem é uma língua econômica. Quanto mais difícil a tarefa, mais incerto será o resultado. Mais gostosa será a fala e mais longe estaremos de uma responsabilização concreta. A fala esgota energia de que necessitamos desesperadamente para conquistar o que Stephen Pryson chama de resistência, o obstáculo existente entre nós e a expressão criativa. O sucesso requer 100% dos nossos esforços e a fala filtra parte desses esforços antes mesmo de podermos usá-los. Muitos de nós sucumbem a essa tentação, sobretudo quando nos sentimos sobrecarregados ou estressados com muito trabalho pela frente. Fazer um bom trabalho é uma batalha, é exaustivo, é desmoralizante, é assustador. Nem sempre, mas podemos nos sentir assim quando estamos mergulhados nele. Falamos para preencher o vazio e a incerteza, o vazio, disse Marlon Brando, um ator bastante calado, se é que isso existe, é aterrorizante para a maioria das pessoas. O vazio. É quase como se fôssemos atacados ou confrontados pelo silêncio. Especialmente quando permitimos que o ego nos engane ao longo dos anos. E isso é prejudicial por uma razão. Os melhores trabalhos e as melhores obras de arte vêm da luta contra o vazio, de enfrentá-lo em vez de fugir dele. A questão é, ao se encontrar diante do seu desafio particular, seja pesquisa em uma nova área, fundar um novo negócio, produzir um filme, conquistar um mentor, promover uma causa importante, você busca o alívio da fala ou encara a luta. Pense nisto. O que quer que você busque na vida, a realidade não demora a interferir no idealismo de sua juventude. A realidade pode ter muitos nomes e formas, incentivos, compromissos, reconhecimento e políticas. Em todos os casos, ela pode rapidamente nos desviar de fazer para ser, de conquistar para fingir, o ego alimenta essa ilusão a cada passo do caminho. As aparências enganam. Ter autoridade não é a mesma coisa que ser uma autoridade. Ter o direito e ser direito tampouco são a mesma coisa. Ser promovido não significa, necessariamente, que se está fazendo um bom trabalho, ou que sequer se tenha merecido a promoção. Eles chamam isso de fracasso ascendente em alguns sistemas burocráticos. Impressionar as pessoas é algo completamente diferente de ser, de fato, impressionante. O ego tampouco nos permite uma preparação adequada. Para nós tornarmos o que almejamos, muitas vezes, precisamos de longos períodos de anonimato, sentando e lutando com algum tipo de paradoxo. A humildade é o que nos mantém nessa posição. Preocupados com o que não sabemos o suficiente e com o que devemos continuar estudando, o ego nos apressa a chegar ao fim. Nos faz pensar que a paciência é para perdedores, enxergando-a, erroneamente, como fraqueza. E presumir que somos tão bons que submeter nosso talento às provas do mundo é quase um desaforo. Ouvimos o que queremos ouvir, fazemos o que queremos fazer e, apesar de estarmos incrivelmente ocupados e de trabalharmos muito duro, conquistamos muito pouco. Ou pior, acabamos em uma enrascada que não havíamos previsto. Isso porque, aparentemente, só ouvimos falar da paixão das pessoas bem-sucedidas e nos esquecemos que os fracassos partilhavam com elas com a mesma característica. A paixão costuma mascarar a fraqueza. Sua impetuosidade, seu frênese e sua capacidade de nos tirar o fôlego são substitutos medíocres da disciplina, da maestria, da força, do propósito e da perseverança. Você precisa ser capaz de identificar essas características nos outros e em si mesmo porque, embora as origens da paixão possam ser sinceras e bem-intencionadas, seus efeitos são cômicos e monstruosos. A paixão aparece naqueles que podem detalhar a você, a pessoa que pretendem se tornar e como será o sucesso que alcançarão. Como alguém pode estar ocupado e não conquistar nada? Eis o paradoxo da paixão. Se a definição de loucura é tentar a mesma coisa várias vezes e esperar resultados diferentes, a paixão é uma forma de autossabotagem mental, de embotar, deliberadamente, nossas funções cognitivas mais críticas. O desperdício muitas vezes é chocante quando olhamos para trás os melhores anos de uma vida jogados fora feito pneus desgastados pelo asfalto. O que os humanos precisam para avançar são o propósito e o realismo. O propósito, poderíamos dizer, é como a paixão com limites. O realismo são o distanciamento e a perspectiva. Quando somos jovens, ou quando nossa causa é jovem, os sentimentos são tão intensos, assim como nossos hormônios, a paixão é mais forte na juventude, que parece errado e devagar. Isso é somente a nossa impaciência. É a nossa incapacidade de ver que nos estamos esgotando, é a nossa incapacidade de ver que nos esgotarmos ou nos inflarmos não vai acelerar a jornada que temos pela frente. Mais do que propósito, também precisamos de realismo. Por onde começamos? O que vamos fazer primeiro? O que vamos fazer agora? Como saber ao certo se o que estamos fazendo está nos levando adiante? Quais são os nossos parâmetros de comparação? Grandes paixões são enfermidades incuráveis, disse Goethe certa vez. E é por isso que pessoas ponderadas e com propósitos operam em um nível diferente, livres do balanço do barco e dos enjoos. Elas contratam profissionais e usam seus serviços, fazem perguntas, indagam o que pode dar errado, pedem exemplos, planejam-se para as contingências e só então dão o primeiro passo. Geralmente, começam por passos pequenos e depois de concluí-los, procuram saber como podem fazer para que a próxima etapa seja melhor. Consolido o progresso, melhorando à medida que avançam e muitas vezes investindo esses lucros para substituir o crescimento aritmético pelo exponencial. Não importa quanto talentoso você seja, quantas conexões incríveis ou quanto dinheiro tenha, se quiser fazer alguma coisa, algo grande, importante, significativo, você será submetido a tratamentos que irão da indiferença à franca sabotagem. Pode contar com isso. O ego é o oposto absoluto do que você precisa. Quem pode se dar ao luxo de se entregar a impulsos ou de acreditar que é um presente de Deus para a humanidade ou importante demais para suportar qualquer coisa de que não goste? Aqueles que dominam seu ego compreendem que não é você que não é você que é diminuído quando os outros o tratam mal e sim eles. Você sabe quem eu sou? Você quer lembrá-lo de que a pessoa se esqueceu, seu ego grita para ser satisfeito. O autocontrole é uma habilidade difícil, porém fundamental. Muitas vezes você irá se sentir tentado e provavelmente algumas vezes a tentação vencerá. Ninguém é perfeito, mas precisamos tentar. É um fato atemporal da vida. Quem está se desenvolvendo precisa suportar os abusos daqueles que já estão estabelecidos. Nós todos estamos inclinados a nos proteger da negatividade, das pessoas que nos desencorajam de perseguir nessa vocação ou duvidam dos planos que temos para a nossa vida. Isso com certeza é um obstáculo com o qual devemos tomar cuidado. Embora seja muito simples dar com ele, O que nós não cultivamos é a capacidade de nos proteger contra a validação e a gratificação que vem quase que imediatamente se demonstrarmos ter algum potencial. Não nos protegermos das pessoas que nos fazem sentir bem, ou melhor, que nos fazem sentir bem mais, demais. Precisamos nos preparar para enfrentar o orgulho e cortar o mal pela raiz, ou ele cortará nossos sonhos pela raiz. Precisamos nos proteger da autoconfiança exagerada ou da obsessão demasiada por nós mesmos. O primeiro produto do autoconhecimento é a humildade. Disse certa vez, Frenic on Corner, é assim que combatemos o ego, conhecendo-nos de verdade. Trabalhar é sair para correr quando o mau tempo fez todo mundo ficar em casa. Trabalhar é avançar mesmo que as primeiras tentativas, esboços e protótipos sejam dolorosamente ruins. É ignorar os aplausos que os outros estão recebendo e, mais importante, ignorar quaisquer que sejam os aplausos que você esteja recebendo. Pois há trabalho a ser feito. O trabalho não quer ser bom. Ele é feito assim. Apesar dos ventos contrários. Há ainda outra expressão antiga. Conhecer-se um artifício pelas lascas de que ele deixe. E é verdade. Então, para avaliar seu progresso, basta dar uma olhada no que ficou no chão. Nós sabemos aonde queremos chegar. Ao sucesso. Queremos ser importantes, ser ricos, ter reconhecimento e reputação. também são ótimas ideias. Na luta solitária, viver, na realidade, dizendo-o, não vou suavizar as coisas. Afirmar, serei eu mesmo. A melhor versão de mim. Estou nisto para ir além até o fim. Não importa quão brutal o jogo possa ser. Fazer e não ser. Para Sherman, foi precisamente a sua escolha que o preparou para o período em que seus pais e a história mais precisaram dele. E que lhe permitiu encarar as imensas responsabilidades com que se deparou. Nessa luta silenciosa, ele forjou uma personalidade que era ambiciosa, porém paciente, inovadora, sim, precipitada, corajada, mas não arriscada. Ele foi um verdadeiro líder. Você também tem a chance de fazer isso. Jogar um jogo diferente. Ser completamente audaz em seus objetivos, porque o que virá em seguida, vai testá-lo de uma maneira que não pode ser compreendida agora. Porque o ego é o irmão maligno do sucesso. E você está prestes a experimentar o que isso significa. Criar histórias a partir de eventos passados é um impulso humano. Também é perigoso e falso. A escrita de nossas próprias narrativas leva à arrogância. Isso transforma nossa vida em uma história. E nos transforma em caricaturas. A maioria de nós começa com uma ideia clara de que quer na vida. Sabemos o que é importante para nós, o sucesso que alcançamos, especialmente quando vem cedo ou em abundância. Coloca-nos em um lugar em comum. Então, de repente, estamos em um lugar novo e temos dificuldade para controlar nossa postura. Quanto mais avançamos no caminho da realização, seja ela qual for, é maior a frequência com que nos deparamos com outras pessoas bem-sucedidas, o que abala a crença em nossa capacidade e importância. Não interessa o quão bem você esteja se saindo. O seu ego e as realizações dessas pessoas fazem com que você se sinta um nada. Assim como essas pessoas, por sua vez, se sentem do mesmo jeito em relação a outras. É um círculo vicioso que se repete infinitamente, ao passo que nosso breve tempo na Terra, essa pequena janela de oportunidade que temos, é finito. Só você sabe em que corrida vai competir, isto é, a não ser que seu ego decida que a única forma de você ter valor é ser melhor do que ter mais do que qualquer um de qualquer lugar. E é mais urgente ainda ressaltar, cada um de nós tem um potencial e um propósitos únicos. Isso significa que só nós podemos avaliar e estabelecer os termos para as nossas vidas. São muitas as vezes que olhamos para outras pessoas e fazemos de sua aprovação o padrão de que devemos atingir. O resultado é que desperdiçamos justamente nosso potencial e nosso propósito. Em outras palavras, o importante não é derrotar o outro cara, não é ter mais do que os outros, é dar o seu melhor para corresponder àquilo que você é, sem sucumbir a todas as coisas que os afastam disso. E aí, aonde você quer ir, é conquistar o máximo no que escolheu, dentro de sua capacidade, exatamente isso, nem mais, nem menos. A propósito, eutemia significa tranquilidade. Espero que vocês tenham gostado do audiobook, deixe seu comentário, sua opinião, deixe seu like e até o próximo vídeo. Tchau.